Olá, boa noite, boa noite a todos, a todas, aos nossos queridos amigos, amantes da aviação, aviadores, técnicos, alunos, a todos que nos têm acompanhado nessas palestras que nós trazemos com a finalidade de esclarecer cada vez mais algumas dúvidas e também engrandecer o nosso conhecimento, né? Existe alguma coisa que normalmente nós não nos atemos aqui no Brasil e quando nós falamos em termos de treinamento, em termos de navegação, com um tipo de navegação que eu só tinha visto há muito tempo atrás, um material preparado pela Varig, né? Há muito tempo atrás, eu digo muito tempo atrás mesmo, era na década de 80, década de 90, por aí. E depois poucas vezes eu ouvi falar disso, poucas vezes eu tomei conhecimento com isso, mas é alguma coisa que chama atenção. Nós sabemos normalmente que na região do Polo Norte, né? Próximo ali do Polo Norte verdadeiro, nós temos o Polo Polo Norte magnético e nós sabemos que ali é convergência de uma série de meridianos e nós tiramos os rumos, as direções todas pelos meridianos e a nossa bússola magnética e os instrumentos que trabalham acoplados à bússola também, ali são ineficientes, né? E existem outros aspectos também que são importantes e que afetam esse chamado de voo polar, voo polar. E para esclarecer, para dar uma dica sobre isso, eu intimei um amigo nosso, um grande, grande profissional da aviação, que está sempre conosco e que já há muito tempo trabalha dentro, trabalhou dentro da aviação aqui no Brasil, foi na Varig muito tempo e envolvido com área de instrução, com formação, com treinamento e agora está voando fora do Brasil e fazendo bastante essas operações. Então eu trouxe aqui o nosso querido amigo, comandante Rafael Santos. Fica à vontade, meu querido amigo. Boa noite, Fabi Bertolucci, é um prazer enorme e vê-la. Você está um pouco diferente, Fabi, está parecendo o Bertolucci, mas só posso cumprimentar, está escrito aí Fabi Bertolucci no teu nome. É que eu não passei batom. Ah, agora já entendi. Boa noite a todos, Bertolucci. Muitíssimo obrigado pelo convite, espero ser útil com a minha pequena contribuição, com a minha ignorância. E já vou pedir que todos que aqui, o Renato Pérez aqui, ó, veio, dá o seu like aí, meu camarada. E Renatão, vai buscar o povo, vamos bombar a nossa live hoje aqui, pelo menos colocar 100 pessoas assistindo, que é para ver o tiozão da aula, porque, ó, faz tempo que eu não dou aula, viu? Faz tempo que eu não enrolo os outros. Podemos começar, comandante? Ô, Rafael, então me diga, meu querido, nessas experiências, né? Primeiro eu queria que você me dissesse e colocasse para a gente, mais ou menos, o voo polar. Primeiro, por que que, qual é a ideia, qual foi o motivo que gerou essa necessidade de fazer um voo através da calota polar, ou da região polar? Então, Bertolucci, eu vou pedir para o Grinaldo colocar o primeiro slide para ver onde é que eu busquei essa informação. Papai Noel foi o primeiro que teve a necessidade de voar sobre o polo, lembra? Papai Noel decolava com as renas do polo, as renas vão voando e tal. Então, eu pedi a Papai Noel que desse um auxílio enorme, porque ele está acostumado com aquela operação rena, neve, altitude, peso, né? Para conversar um pouquinho sobre a gente, com a gente hoje. Aguinaldo, dá para dar um segundo slide? Bom, em primeiro lugar, vamos descobrir onde é que eu vou voar, né? O que a gente vai conversar. Vamos conversar sobre o polo norte. E onde é que é o polo norte? Aonde o Papai Noel mora. Não, é acima da latitude norte de 78 que nós consideramos região do Ártico. Ou seja, o polo norte... Exatamente, estou na cadeirinha de praia. Cadeirinha de praia tiozão aqui, tá, ó. Então, ainda tem mais aqui, ó, fazendo propaganda, comendo depois e tomando uma aguinha de coco. Então, já combinamos com o polo norte acima do norte de 78 e do norte de latitude? Combinamos? E vamos combinar uma outra coisa também? Tive alguma dúvida? Quer saber alguma coisa? Quer perguntar? No meio, tiozão falou muito rápido, não entendeu? Nós para e responde a pergunta. Exatamente, Leandro. Os presentes do Papai Noel vêm exatamente dali. E Papai Noel vem voando. Olha que interessante. Foi o primeiro ser a voar. No polo norte foi Papai Noel. Inclusive, está dando suporte nos acompanhando, Papai Noel. Estamos juntos aqui na live da Econ, hein? Combinamos, então? Partido norte de 78 de latitude é o Ártico, a região do polo norte. Certo? Aguinaldo, dá pra... Dá aquele segundo? Beleza. Vamos ver o que tem no polo norte, Bertolucci. O que tem lá, além de Papai Noel? O que tem no polo norte? Tem Papai Noel. Eu coloquei quatro coisas aqui, né? Papai Noel, urso polar, tem um frio do caceta lá no polo norte. E vamos guardar essa informação do frio? Tem um frio do cacete no polo norte. E tem propaganda de Coca-Cola, né? Que aparecem aqueles ursinhos no polo norte, lembra? Aparece o ursinho lá, ursinho branco, Coca-Cola e tal. Tá lá no polo norte os ursinhos. Vamos lá, gente. O que tem mais no polo norte? O Evandro aqui que está sorridente, Evandro. Pinguim? Não, pinguim não tem no polo norte. Pinguim, eu acho que não tem no polo norte. Eu não tenho amizade com a pinguizada lá, mas eu acho que só tem urso polar lá e um monte de gelo. Vamos lá. O que mais? O que mais, gente? Joel Júnior, você acabou de entrar. Quem que tem no polo norte? Joel Júnior. Boa noite, Joel Júnior. Tudo bem, querida? Vamos lá. Então, vamos passando um pouquinho para a frente, meu caro Bertô. Lembrado, Gustavo Nunes. Mandou bem, Gustavo, com essa cruz sua aqui, hein? Podia ser o símbolo do Corinthians que ficar mais bonito. Tem radiação. Tá certo, tá certo. Só que isso aí a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. Anota aí, ó. Frio, radiação, aurora boreal. Tem aurora boreal. Tem iceberg também, só que avião, né, Renatão? Vai no céu, nós não vamos na água. Se cair daquela quinhada que a gente vai explicar também, uma coisinha interessante. Tem iglu? Caramujo, né? Tu grande, Caramujo? Caramujo. Eu nunca vi se tem iglu, não. Mas deve ter iglu lá também. Deve ter uns iglu. Eu não fui no polo norte ainda não. Só passei por cima. E, aliás, é maneiro. Ah, pinguim foi no polo sul. Olha, a Leia já nos orientando. E o que tem mais além disso, Bertolucci? Distâncias menores. Tem o norte magnético. Por que distâncias menores? Porque a Terra é redonda. Eu não sei se essa informação eu vou causar alguma morte agora. Na aula da ACOM. Não sei se alguém vai querer suicidar-se com essa informação. Mas, lamenta, a Terra é redonda. E é só voar de vião e subir que você já enxerga a curvatura da Terra. Então, tem distâncias menores. A gente voa mais pertinho. Eu estava conversando com o Bertolucci hoje. A gente costuma voar da costa leste-americana para a Ásia via voo polar, pelo polo norte. E a redução de tempo de voo é em média de 40 minutos. Uma etapa de 13 horas. O que é uma redução muito significativa, né? Então, tem distâncias menores. Não tem turbulência no polo. É muito raro de turbulência lá. É um voo steady. Deixa a companhia mais feliz. E faz din-din. Economiza tempo, distância e combustível. Ou seja, você otimiza a sua operação fazendo voo polar. Lembrando que a Terra é redonda. Eu coloquei aqui embaixo. Ô, mestre de Alasca. Beleza, queridão. Chegou aí, hein? Ana Canteta aí também. Ô, nosso querido Gabriel Toledano. Só tem fera hoje aqui, hein? Pois é. Então, vamos embora. Já descobrimos que as tensas são menores. Não tem turbulência. E faz o que a companhia aérea gosta. Economiza tempo e distância. Que economiza combustível. Que economiza dinheiro para a companhia. Tiozão fica mais pobre porque voa menos. E todo mundo fica feliz no fim. Que segundo o Gogo, os pinguins estão no polo norte protestantes pelos homens. Pô, mas a gente matou um pinguim lá em 1844, Priscila. Caramba! Eu não era nascido nessa época. O canal nasceu um pouquinho depois. Aí, caraca! Não sabíamos que a gente ia matando todos os bichos. Podemos passar para o próximo slide, então, querido Aguinaldo? Aguinaldo, Aguinaldo, Aguinaldo. Eu coloquei isso a título de curiosidade, tá, Bertô? O primeiro voo que foi feito sobre o polo foi em 1937. Eu não estava na tripulação. O nego disse que eu vi o dilúvio. Eu pisei no barro. Que Santos Dumont foi meu comandante. Que eu fui com o piloto do Rubem Berta. Que eu transadei o PT Bapa, Porto Alegre. Essa eu não estava na tripulação. Foi um russo que fez o voo. Não me lembro o nome do infeliz. Num Tupolev, o voo demorou 63 horas e foi non-stop. Negão voou dois dias, bicho. E foi de Moscou para Washington. Ele saiu de Moscou. Ele fez a rota contrária, né? Aproveitando o vento. Sempre que você sai da Ásia, nos Estados Unidos você tem uma corrente de vento, né? Que ajuda a empurrar o bichinho. Então, provavelmente ele conseguiu fazer porque o vento ajudou a fazê-lo. Se fosse o segmento contrário, ele ia fazer. Isso foi em 1937. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, vamos interagir, tá? Isso não tem graça. Mônica, os poços são mais achatados? Sinceramente, eu não sei se achatado o bicho lá de cima aparece lá bonitinho assim. E a gente voou muito alto no polo? A gente vai entender depois o porquê. Ah, o Jalás, que é a pessoa de meteorologia, já sabe que não tem convecção no polo. Sabe tudo essa criança, hein? Aguinaldo, ripa! Gente, olha, vamos lembrar uma coisa. A aula que eu estou dando, o Bertolo tinha uma aula bastante básica, tá? Eu não vou entrar em conceitos de navegação avançados com o que a gente usa na linha aérea. Porque senão a linguagem vai ficar muito dissociada da realidade das pessoas. A gente vai bater um papo de forma geral, tá, gente? Não é para você sair daí amanhã para forçar com o seu Cherokee 140 sobre o polo. A ideia não é essa. Nem que você saia capacitado para fazer um voo polar. Então não tem graça. Tem um treinamento específico para isso. Não, mas a gente vai bater um papinho aqui e depois vamos... Ah, mas se eu não puder voar com 140 no polo, para que eu vou assistir isso? Não, poder pode, mas vai passar um fio da porra lá no polo, viu, meu amigo? Bom, o troço não era polo? Por que a gente vê nas cartas de navegação que o voo é feito sobre a região ártica? Se você vê, todos os documentos, eles falam Arctic Region. Ou você fala Arctic ACC. Vocês comunicam com o controle do Ártico. Não tem controle polo norte. Você não chama lá, ah, eu vou chamar o controle polo norte. Um dos controles ali aéreos é o Arctic ACC. Porque no polo norte chama Ártico. E no polo sul chama Antártica. Concorda, Bertolucci? Lógico. Pô, essa Antártica é aquela que desce gelada e patrocina esse evento. Chamam também de... Na região do Equador é Brahma. Pois é, exato, exato. Aliás, se a Brahma ou a Antártica querem patrocinar, a IACOM, a gente aqui recebeu a nossa parte em cerveja, se for possível, né? É, tá bom. Certo? Outra característica interessante do Ártico, aí o professor já lasca, não vai me deixar mentir sozinho. A tropopausa é muito baixa. Normalmente ela entra o nível 250 e nível 300. A gente já descobriu que tem radiação, tem frio, e tem tropopausa baixa. O que a tropopausa faz? Uma linguagem bem popular. Ela filtra tudo que vem do sol. Passa o filtrinho, chega aqui e não tosta a gente. Se ela é baixa, eu estou voando acima dela, eu estou mais exposto à radiação ionizante, à interferência de tempestades solares, essas coisas todas, né? Então, o que acontece? Às vezes você tem limitações no polo de altitude em função da tropopausa estar mais baixa, porque você está mais exposto à radiação. E a gente vai entender um pouquinho mais para frente como é que a gente consegue enxergar na visão do piloto, tá? Ou seja, o que eu recebo de material para julgar se a rota está adequada para mim ou não. Opa, a gamestão chegou ali também. Existe, Rafa, algum controle? Se não for para falar agora, vou falar de novo. Mais adiante, tudo bem. Mas existe algum controle com relação à radiação para os pilotos, para quem opera naquela região? Então, Bertoltz, quando a gente começou a voar a polar, pelo menos eu vou falar da Korean Air, que eu voo na Korean, tá? Tem alguns colegas que voavam com uma fitinha que você colava no painel, no vidro do avião, e ele era um contador gaga. Ele guardava a radiação que estava exposto, e depois era encaminhado para um laboratório na Áustria, que ele calculava o nível de radiação e exposição no voo. Diz a empresa, não sei se é verdade, que ela controla, a cada voo que a gente faz o nível de radiação, para você estar exposto. Porque existe um nível máximo permitido e um espaço entre os voos. Então, vamos supor, se o Rafael está ali, ele pode receber X de radiação no voo, ele recebeu 2X, ele vai ficar um tempo maior sem fazer um outro voo polar. Ou para o cara, eventualmente, não fazer dois voos polares pela carga de radiação no mesmo mês. Então, existe um controle feito, segundo a empresa, ele é feito de forma individual. Acredito que seja, porque o coreano é um bicho que é assim, né? O coreano é quadrado, se faz que deve ter um coreano lá, dois coreanos, que ficam no computador só fazendo esse negócio e escrevendo o dia inteiro, e no celular, né? Então, há um controle feito por voo, de forma individual, por cada voo que passa sobre o polo. E vou te falar uma coisa, não é cada voo, porque a empresa tem que ter uma alugação especial para fazer um voo polar em função da característica da região em si. Sem nós, a gente vai ver depois, o problema de comunicação e preparação de voo, é um voo com especificidade maior. Diz o pessoal que toda vez que eu chego de voo polar, eu chego verde e eu boto a mão, pego o net, TV grátis, saio meio... dando choque. Aguinaldo, dá para dar um. Já passou, não está mais online. Então, eu coloquei aqui, e vou colocar umas palavras em inglês, você me perdoe, tá, Bertolucci? Eu detesto até o meu inglês, mas vou ter que usar. Tem de diferente no polo. Frio, lembra? O que o frio afeta o nosso avião? Temperatura de combustível. Conforme o avião sobe, ele vai voando uns voos longos, o combustível vai baixando a temperatura. E o combustível, ele tem um produto químico dentro, que é um anticongelante. Ele é anticongelante, antifungo, tem uma combinação de produtos químicos no querosene. E o querosene para voo de longa duração, é diferente do querosene para voo de curta duração. Ele está mais exposto a essa variação térmica. O que acontece com o tempo? O combustível vai esfriando, 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 esfriando. Chega num ponto que ele se torna perigoso, pois temperatura de combustível é um fator de controle enorme. Lembrando outra coisa, lembra o que a gente vê nos filminhos, que o cara pegava a bússola no polo, a bússola ficava dando uns negócios doidos assim? Pois é, acontece o mesmo lá, viu? Eles chamam de Area of Magnetic Unreliability, 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 ou seja, a partir do norte de 74, você não consegue mais usar bússola magnética em função do campo magnético da Terra. A gente não consegue mais navegar com essa bússola. Tanto que a gente tem no avião uma bússola eletrônica, uma bússola magnética, Então, eles vão ter uma bússolazinha no meio do painel, você vê a bússolazinha, você vai no polo, deixa eu voltar, eu vou até filme para vocês, que é mó barato, você vê a bússolazinha andando assim, dá uns piquezinhos para cá, uns piquezinhos para lá, dá caminhadinha para cá, caminhadinha para lá, fica meio doida. O que a gente tem também? Atividade solar. Lembra da tropopausa baixa que a gente conversou? Lembra? Lembra, Aguinaldo? Você lembra, Aguinaldo? O Aguinaldo lembra, Aguinaldo falou com a cabeça que ele lembra. Pois é. É. Você lembra, Aguinaldo? Lembrou? Olha aqui. Então, a gente tem atividade solar, radiação solar, e nós temos os flares. O que é flare? É aquelas... Já viram aqueles fios do sol com aquelas labaredonas do sol assim? Chá! Chá! Não é? Isso influencia a aviação também. E radio? Como tem radiação, o rádio às vezes não funciona. E o rádio, por incrível que pareça, é o nosso meio básico de comunicação no polo. O HF é o primeiro... É o meio mais básico para você falar no polo, tá? Concordamos? Concordamos? O Jalasca fez uma pergunta aqui. Quando cruza o polo, o componente de vento lateral muda da esquerda para a direita e o contrário. De Alasca, normalmente, a gente voa essas rotas em cima de corrente de jato, tá? Você não tem muita variação de componente lateral. Você tem mais variação de componente de caldo ou de proa no vento. Porém, porém, aquecimento global fez a circulação de ventos no mundo mudar pra caramba. Então, os modelos matemáticos que tinha, o que você estudou lá, a Jalasca, funciona mais ou menos. Então, onde a circulação de vento era vento de cauda, nos empurrava, tem lugares que o vento está de lado, de proa. A gente não tem essa modificação de um lado pro outro quando passa pelo polo. o Tolerano perguntou qual é o país que controla o ACC. Depende da parte, tá? Depois a gente vai conversar sobre comunicação, mas você vai passar desde a NCA, que é a parte norte do Canadá, você passa para uma região ártica, depois você fala com a Rússia, depende, você vai passando por várias regiões, tá? Podemos continuar, comandante? Podemos. Existem aerovias nesse trecho? Existem aerovias, sim. Nós vamos falar delas. Aguinaldo, qual é a música, Aguinaldo? Qual é a música? Ah, não, vamos falar das regiões antes. A gente voa aerovia, tá? Antigamente eram quatro rotas polares. Elas começavam no norte 83 e até norte 90, que é o polo, né? Agora são seis rotas polares, por quê? O pessoal começou a voar bastante, né? Então, tem que aumentar o número de rotas. São rotas fixas, são aerovias mesmo. Elas têm ponto de entrada, ponto de saída, separação entre aeronaves, tá? Como se fosse um voo normal. Navegação GPS. Navegação inercial. IRS. Todo mundo voa lá, voa inercial, com a correção do GPS, tá? A gente voa inercial hoje em dia com correção do GPS. No caso do 7-7, ele tem três inerciais e três GPS também, que vocês vão conversando entre eles para manter o mais próximo possível. Portanto, a gente não é sujeito a essa variação de campo magnético. Você não está voando o rumo. Apesar de que a gente voa o rumo verdadeiro. Deixa eu bater um papinho depois para frente. A gente voa e coloca o rumo verdadeiro. Faz que nem fazia que você saia na navegação. Pega o computador, pega o transferidor, abre a carta de navegação, a carta polar toda branca, risca os pontos da rota, risca o rumo, o rumo verdadeiro daquele ponto, distância entre pontos, grid, a gente chama de grid heading lá, grid track no polo. Faz o rumo verdadeiro que você vai estar voando. Se você tiver uma pane e necessitar, você tem como se encontrar de forma, da forma antiga, né? Como a região é muito inóspita, se perder ali, não vai ser uma coisa muito legal, né? Não vai ajudar muito a felicidade dos caboclo, né? Ou o Inhaquinho, eu queria falar de etops. Pois é, Inhaquinho. Para voar no polo, o 7-7 precisa ser etops no mínimo 180 minutos, tá? A gente tem que ser homologado 180 minutos. No caso da Corinha, a gente homologou até 207 minutos no 7-7. A gente voa no polo com 180 minutos de etops. Na realidade, nem chama etops mais na Corinha. A gente usa o termo E-D-T-O, que é um etops diferenciado, tá? O etops... Tem empresas que usam etops e tem empresas que usam o E-D-T-O, que é ICAO, a gente usa o E-D-T-O na Corinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, piloto chegou para voar, né? Piloto chegou lá, sentou ali, ele vai receber um forecast, uma previsão meteorológica espacial. Olha que legal, volta aqui, isso aqui, ele recebeu um Space Rider Forecast. É como a gente vai saber se você pode voar no polo ou não. E ele é formado por quatro indicadores, Bertolucci. pelo índice geomagnético, que a gente chama de letra G, que são distúrbios no campo geomagnético causados pelo vento solar. Tudo tem a ver com, como a tropopausa é baixa, tudo tem a ver com o Sol, né? Se ele estiver de 1 a 4, se ele estiver acima de 4, você não pode voar sobre o polo. O nível de radiação solar é elevado, ele move o nível de radiação. Se ele estiver, vai de 0 para cima, tá? Se ele tiver 2 ou 3, você pode voar abaixo de 310. Se você tiver nível 4, não tem voo polar. Lembra do blackout de rádio? A gente recebe um indicador de blackout de rádio, que são distúrbios causados pela ionosfera, distúrbios na ionosfera causados pelo Sol. Se ele tiver o rádio, ele vai miar, né? Então, para R2, R3, você não pode voar acima de norte 83, né? Que é começando a ser robes polares. E, para usar SATCOM, telefone para o satélite, tem que estar em nível 2 no máximo. Nível 4, a operação polar é proibida. Isso você recebe uma tabela, esses níveis de radiação e o nível individual de cada um. Então, por exemplo, o G está de 3, o Solar Radiation está de 4, então, já me ou meu voo polar está 1 ou está 0. Você recebe essas informações todas na tua preparação pré-voo para ver se você tem condições de ingressar no espaço polar seguro. Tudo por causa de radiação. Que merda, né? Tem diferença sim, professor Jalaska. Quando você voa no inverno polar, você decola de noite e pousa de noite. Você voa a 14 horas, meu amigo, não vê um cacete numa luz. Quando você voa no verão polar, é o contrário. Você decola de dia e vai com o sol na lata. A gente que sai da costa leste-americana para a Ásia, sai com o sol literalmente na lata por 14 horas. Vai tomando aquele tanning, bronceamento solar gratuito. Chega queimadinho do outro lado. Ô, moçada, só 27 aqui, viu? Ó, pouca gente, hein? Aqui, passa aí, por favor. Ô, Bertone, por favor, você me interrompe em qualquer momento que eu falo demais, tá? Não, eu estou porque está super interessante, Rafa. Então, vamos lá. Vamos ao pré-voo. Vamos ao pré-voo. Lembra que a gente conversou combustível congela, combustível quando congela é um problema, motor para, avião cai, avião caindo é um problema, cair no polo vai ser um problema dobrado. Então, a gente já tem, no caso, uma... Quando a temperatura de combustível, temperatura externa prevista para o teu voo está, no nosso caso da Corinha, em menos 65 graus Celsius para menos, ou seja, menos 68, menos 69, eu tenho foto aqui no meu celular de menos 73 de temperatura de ar externo sobre o polo, vindo de Toronto para a Coreia. Menos 73, meu amigo, era um picolé voador. Você recebe uma carta com essa previsão, para você ter ideia dos pontos onde o combustível vai estar mais... Você vai pegar uma temperatura mais fria, portanto, ter um combustível mais frio, portanto, ter que buscar uma maneira de mitigar esse risco, seja voando mais baixo, seja voando mais veloz, que vai implicar no quê? Consumo maior, né? Avião, quanto mais baixo voa, quanto mais rápido voa, mais gasta. Você tem que colocar um combustível adicional para comer essa situação. Eu vou te perguntar uma coisa aqui. Não, desculpa não, é para perguntar mesmo. Então, você está fazendo esse voo, transportando passageiros, tal, e aí, de repente, por algum motivo, seja lá qual for, acontece de você ter uma pane, não conseguir prosseguir, e vamos supor que você tenha, tente aterrissar em algum canto ali, que não seja um aeroporto, que não seja um aeródromo, e como é que vai fazer com esse frio? Como é que vão fazer os passageiros? Tem roupa especial para isso? Como é que é isso? Passageiros, não. O tiozão tem. O tiozão tem um kit polar. Ali dentro, você checa para o voo polar, o copiloto checa antes do voo, você tem um kit polar, que é um traje polar que permite sair do avião com luva, tipo um espaço, um espaço espacial, para eu poder me deslocar fora do avião. A gente pressupõe, e já aconteceu, inclusive com a Coreia, do cara estar voando de Chicago para a Seul, teve uma pane em cima da rua, ele posou em Anadir, posou em aeroporto. para sair do avião, ele teve que colocar kit polar. E aí você vê, Bertolti, a cagada, porque desgraça pouca é bobagem, né? O cara posou lá na Rússia. Tudo certo, não é? Tudo certo. Parou o avião, cadê a escada para descer os passageiros porque o avião é alto? Não tinha. Aí depois, de resolver esse pequeno problema, cadê a imigração com o internacional? O aeroporto não era internacional, era doméstico. Também não tinha. Todo mundo focado no avião, né? Apeu ligado, ar quente ligado. Aí quando conseguiram descer, a cidade era pequena. Cadê o hotel para 300 pessoas? Também não tinha. Então, o que eles fizeram? Olha, como a aviação é uma coisa sofrida. Olha o tiozão aqui, os cabelinhos caindo. Botaram um pouco do pessoal no avião, um pouco do pessoal no aeroporto, um pouco do pessoal para o hotel fazendo revezamento. Até vir outro avião para tirar o pessoal de lá. Para vir outro avião, tem autorização da Rússia, que era espacério russo, um aeroporto doméstico russo. Demorou três dias para essa autorização. E os caras nem escolhiam de pizza, bicho. Avião, terminal, terminal hotel. Volta. Avião, terminal, terminal hotel. Então, é um avião, é um local com características muito peculiares. A Coriã teve um 707 que pousou no polo mesmo. O cara pôs em cima do gelo. Ele conseguiu avisar. Ah, teve isso, real? Teve, um 707. Tem até foto do bichão. O cara pôs no gelo mesmo. Pôs no gelo e pôs inteirinho. Pera que foi inteirinho, não quebrou nada no avião. Polo é bom de pôsar, né? Se não pegar na montanha, você não bate em nada, né? O cara pôs, deu esquida, ele esquidado lá, só que ele tinha suporte próximo, veio o pessoal resgatar a galera. Mas, de vez em quando, some um aí, viu? Vamos lá. Já lasca. Meu amigo, eu vou te contar uma coisa. para onde a tropopausa desce, ela, sinceramente, eu não sei. Ela desce para baixo. E tem alteração para o planejamento de voo? Tem sim. Quanto mais baixa a tropopausa, mais você vai estar exposto voando acima do limite da tropopausa, a radiação solar e temperaturas muito baixas. Então, para a gente, a gente precisa do nível da tropopausa, sim. É um voo que você tem esse controle. Ah, Cleide, você não está entendendo muito? Então, desculpa, eu vou tentar de novo, vou tentar falar de um jeito mais simples ainda. De vez em quando, eu falo em avionês e avionês é uma linguagem desgramada que nem todo mundo entende. Então, beleza, a gente tem um combustível esfria, a gente recebe uma tabela para saber onde está frio na rota e a gente usa um combustível especial de aviação chamado Jet A1, que ele tem um ponto de congelamento de 47 graus negativos. A gente considera que tem que descer, acelerar ou se virar quando a gente chega a 3 graus acima desse ponto de congelamento. Ou seja, quando bater menos 44 com o teu indicador de combustível ali que a gente tem um momentozinho, você fala, aí, o negócio aqui ficou russo, né? Vou ter que acelerar ou vou ter que descer ou eventualmente vou ter que desviar para o aeroporto e pousar. Porque o combustível congela mesmo e se congelar é uma degraça. Então, a gente precisa ter um. previsão de combustível, né? Vou usar um nome bonito, hein? Fuel Temperature Prediction Program. Precisa ter essa carta. Precisa conferir a temperatura de combustível. Precisa ter aquela cartinha do forecast, da previsão do espaço. Tem que verificar os alternados em rota e tem que verificar se o avião está homologado. ETOPS, como falam alguns. O EDIT, ou quando a gente fala na Coreia, no mínimo para 180 minutos. O que é ETOPS? Se eu tiver qualquer... Pode falar palavrão, não, né, mestre? Então, vou evitar. Vou evitar. Se eu tiver alguma agrada em voo e precisar alternar, o aeroporto de alternativa tem que estar em até... Você tem que estar lá em até 180 minutos de voo. Ele pode estar em até 181, já não vale. Até 180. Então, o que acontece? A gente tem que ter homologado para voar esse ETOPS mais longo, né? ETOPS 160, 120, 180, 207 e agora tem um mais que é 310, se não me engano, viu? Então, os caras vão em 310 minutos aí. Então, 180. Então, vamos embora. Mais perguntas? Mais perguntas? Carta de satélite meteorológica e indicação da tropopausa? Tem sim, Léa. A gente recebe uma carta da tropopausa. Você recebe uma carta que é de turbulência e você tem a tropopausa desenhada nela, tá? Não sei se as empresas dão, todas as empresas dão. A Coreia não dá para qualquer voo. Então, qualquer voo eu tenho um briefing eletrônico que eu recebo, eu acesso ao computador e eu tenho acesso à informação meteorológica que eu quiser. Foto de satélite em tropopausa, foto do Bertolucci passando com o cachorro, foto do Aguinaldo de sunga na praia. Você consegue pegar tudo que é informação possível. A gente sempre confere o nível de tropopausa. Até porque você recebe também nessa nível de tropopausa informação de e de variação de vento para esperar turbulência. Às vezes eu me enrolo porque eu não consigo falar direito em português essas coisas porque eu fico meio burro. Mas para aguardar você tem turbulência na frente. Certo, moçada? Aqui. Ripa na chulipa. E aí vem o segredo do bolo. aí vem a coisa onde o bicho pega o Bertolucci. Você decola, passa em cima do polo, entra com a moçada, fala com todo mundo, chama a rádio para cá, chama a rádio para lá, não consegue falar com o Magadã que é na Rússia, tem que ligar para o cidadão no Satcom, o cara te atende no telefone, é uma cagada. E o copiloto puxa uma carta branca enorme, pega um transferidor daquele que você usa para a navegação, traça os pontos e calcula todos os tracks que você vai voar ponto a ponto. Plota isso, divide essa informação com o comandante que verifica se os pontos plotados estão corretos e ele fica com a carta de navegação polar aberta. Essa carta depois do voo ela é devidamente repensada. Ela é provida pela Jepsen, tá? É uma carta Jepsen padrão Jepsen e ela é o único documento de papel que nós temos a bordo. A gente na Corinha usa paperless cockpit, usa papel na cabine. No voo polar é o único voo nosso que entra uma carta com o transferidor. Fora isso, não tem papel, não tem manual, não tem mais nada dentro da cabine. É só iPad. Uma reta, o rumo verdadeiro vai mudando muito rápido, né? Vai, vai, Berto, vai. Interessante porque você, a partir de norte 75, você começa a voar true heading, né? Proa verdadeira. Então, você começa a ver a tua aerovia, você tá voando no mesmo lugar, mas você começa a ver a tua proa assim, variar, rapidinho. Isso é mó barato. Apesar que, francamente, pra gente dentro, não é um voo difícil, nem complicado, um voo Então, a primeira vez você vê essa impressão, na segunda vez você vê essa impressão, na terceira vez você já tá querendo que o polo queime todo lá e vire uma caipirinha enorme, né? Chacoalha e vire caipirinha. Tiozão, qual período do ano a condição do polo vai ficar mais baixa? Normalmente no inverno polar, tá? Deixa eu conferir. Conferir com a minha dica, momento, momento, pra ver se eu não tô falando besteira. aguarde que Tiozão ele fez uma dica, só que ele não acha tanta dica. Então, achei, vamos ver. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, Exatamente, no inverno polar. E aqui, respondendo a sua pergunta, com quem que a gente fala, né não, Fio? Então, vou te falar todos os centros que a gente fala aqui. Mestre Bertô, tem um manual, a gente tem um checklist polar, tá? Sabia? Tem um checklist polar. Você vai marcando os quadradinhos, é coreano assim, né? No pré-voo, durante o voo e após o voo, meu amigo. É uma magavilha. Ó, bom, você usa HF como meio prioritar, né? Essa HF, aquele rádio, quem não entende, já viu um filme de avião que tá assim, parece uns patos falando, é esse rádio mesmo, rodilongo alcance. tu não entende merda nenhuma. A gente tenta por ele, normalmente não funciona. Deve ser boa a fonia escutar o Bruxo falando em igreja. aí você pega o Satcom, que é um telefone que tem um celular, e você telefona pro cara que tem lá um... É igual o celular mesmo, né? Você tem os centros todos com as frequências, você diz que o cara atende rapidinho. Opa, tudo bem? Tô aqui e tal, o Korean Air tá aqui ferrado e tal. Então, a região polar do Canadá, que é a cidade de Norte 72, ele é chamado de... A gente chama Arctic Radio, a rádio do Ártico. Esse aí, o HF é bom, tá? Até um pedaço. Depois, de lá, de lá, né? Você usa... Aliás, o voo nessa parte, ele é logado... Puta, eu vou falar agora de piloto, né? Logado no CPDLC. O CPDLC, o prestígio de voo, é mais ou menos como aquele negócio que você tem no celular que a tua mulher tá te seguindo, sabe? Já viu? Onde você vai, você aparece ali, você diz, o mulher ali matou o cachorro, a mulher te vê na padaria. Alô, infeliz, você tá na padaria, né? Então, a gente vai logado eletronicamente e o cidadão lá no Canadá vai te olhando, né? Ah, olha aqui, olha o Corinho, olha aqui, ó. Ah, desceu, subiu, andou. De lá, você passa pra Anchorage, tá? Uma parte do voo é Anchorage, Anchorage. De Anchorage, você passa já pra Rússia, para Magadã, e aí o bicho pega. Porque Canadá e Anchorage, você fala bem, entrou em Magadã, lascou-se, meu amigo. É, é uma merda mesmo, é muito ruim. De lá, você fala Magadã oceânico e depois de lá pra frente é espacélio russo, né? Você já usa a comunicação, falando normal, né? Em VHF mesmo. Aí já é mais fácil. Lembrando que a prioridade, não consigo falar com ninguém, a gente consegue telefonar pra Coreia e a Coreia tem um, exatamente, logado e conectado. Você tem um centro de controle lá, bem grande, aliás, parece um negócio igual, sabe? Centro de controle, negócio de foguete, com televisão, essas coisas aí. então ele te consegue te monitorar por ali também e de lá ele faz um phone patch, ele liga pra Magadã e faz tua posição também é válido, tá? A Coreia tem um sisteminha que ela monitora os aviões automaticamente desde o momento que você dá partida nos motores. Então eles estão sabendo o que tá acontecendo, eles têm monitoramento remoto, paramento de motor, essas coisas todas. Pô, desligar o celular, meu amigo, tá doido, bicho. Desligar o celular aqui, minha cola aqui, ó. Tiozão é... Tiozão é velho. Passa, por favor, Aguinaldo. Perguntas agora, agora vamos bater papo sobre esse monte de besteira que eu falei. Então, pessoal, com a vontade aí, vamos aproveitar o comandante Rafael e vamos tirar dele essas particularidades que a gente normalmente não acompanha no nosso dia a dia, porque nós vivemos aqui num país tropical, um pouco distante dos polos, né? Vamos lá, pessoal. Dúvidas? Vamos lá. Leia, o que seria linha divisada? Explica pra mim aqui, porque essa linha divisada você pegou o véio. Sinceramente, o que é linha divisada, Leia? Dá uma explicada pra mim aqui pra eu aprender também. O... O professor de Alasca colocou muito bem aqui, HF é high frequency. Nós temos dois rádios básicos no avião. O VHF, que é pra comunicação normal de rádio, e o HF, que é pra longas distâncias entre o avião e a estação, né? É um rádio mais antigo. Esses temas existem desde a época que o Bertolucci começou. O Bertolucci pai, pra você ter ideia. O Bertolucci pai, né? E continua... Quer falar aí, Bertolucci pai? Deixa eu fazer um comentário aqui. Pessoal, quando nós fundamos a EACOM, foi isso aí em 1974, e nós não fizemos isso porque, de repente, alguém chegou... É que existia um grupo de pessoas que trabalhavam na Varig, e que, naquela época, às vezes, o pessoal do DAC, na época, fazia curso na Varig. Tinha uma série de cursos que não tinha no DAC, e a Varig tinha, e fazia um curso lá. E numa dessas... Desses cursos, um pessoal... Um pessoal brigadeiro, um pessoal general da FAB, fazendo curso na Varig, tiveram aula com o professor Bertolucci, meu pai, na época. E depois... E aí, depois, eles foram dar o curso no Rio de Janeiro, lá na... Na FAB, né? Inclusive, tráfego internacional, aquela coisa toda. E esse... Esse brigadeiro sugeriu, falou, por que vocês não montam uma escola para esse tipo de coisa, uma escola diferenciada, tipo do que existia já na época, lá no Rio de Janeiro, que era a IAPAC, né? Por que vocês não montam uma escola assim? Aí o pessoal veio para cá, e a UDAC deu todo o apoio, e tal, e se reuniram. Então, quando nós nos reunimos, era o meu pai, que era da Varig, e eu era da Cruzeiro do Sul, e também tinha... E tinha mais o Boc, que era da VASP também, e o Falcão, que era um meteorologista, você se lembra dele, ou, Rafael? Famosíssimo, lembro, lembro, tive aula com ele na própria EAC. Isso. E o Rafael, o Dilermano. O Dilermano era um comandante da Varig, na época, né? E o Dilermano é o pai do Rafa, Dilermano Santos, é o Rosão, é o Rosão, o pai do Tiozão. Exatamente. Esse é, mano. Ó, Bertrand, tinha que ser interessante, porque a Leia já me explicou que a linha é divisada. Quanto mais forte nos altos polos, maior está a linha, portanto, os rádios tendem a não a comparar a frequência. Leia, eu não tinha a mínima ideia disso aí, eu sei que a comunicação é uma porcaria, mesmo. É ruim demais. Lucas perguntou, Aurora Boreal é bacana, já viste? Inverno por lá, a gente vê Aurora Boreal direto, meu amigo. Primeira vez é chocante, segunda vez é chocante, terceira vez já é mais ou menos chocante, quarta vez já é um pouquinho menos chocante, e a gente brinca, quem é aviador, o escritório que a gente trabalha é um pouco apertado, mas o visual da janela é excelente. Então, essas coisas, você vê tudo. Aurora Boreal, estrela cadente, especialmente sobre o polo, o polo tem muito pouca luz, então, você vê as coisas com muita clareza, você não tem reflexão de luz no chão. Então, vê sim, vê animal, inclusive vê animal, vê uma variação de cor, ela parece, tipo assim, parece que fica andando, é um troço muito doido aí, e é reflexão, vamos lá, Aguinaldo Passa Fogo, pelo amor de Deus, não sendo em mim, Passa Fogo, perguntaram que tal de CP e DLC, CP e DLC é que nem se fosse uma internet, você fala, para quem usa o WhatsApp é uma maravilha, porque é igual, você usa a comunicação de dados, você se loga com o centro e se comunicam os dois, de forma bem simples isso, através de dados, por escrito e dados eletrônicos, o avião manda um sinal, lá para o chão, o último sinal de volta para o avião, e você está logado, nesse Passa Fogo é importantíssimo, você consegue falar, de uma forma muito própria, você elimina ruído, elimina barulho, e é uma comunicação muito clara, você consegue ler o que está querendo fazer, ou desejando de você, então a gente usa para caramba, opa, passamos de 30, aí ficamos, o tiozão não está feliz ainda, mas o tiozão, o Rafa, estou lendo aqui, o Ayrton Fernando, que está fazendo um comentário aqui, que ele começou a fazer um curso, de comissário e tal, e depois parou, e pretende voltar e fazer novamente, hoje tenho condições, deve fazer mesmo, e é bom que você faça logo, antes que acabe, porque a ANAC, está querendo fazer com que a nossa, a nossa, nosso grupo de, de tripulantes aqui do Brasil, fiquem pareado com o resto do mundo, como a OAC não exige do curso de comissário, necessariamente um curso, tal, tal, e então a ANAC quer fazer com que o Brasil fique igual a eles, e o Brasil está alinhado também, com a América Latina, então quer que os nossos tripulantes acompanhem o que os tripulantes da América Latina tem, quer igualar a gente, para ficar igual os tripulantes, vai ficar tudo igual, né pessoal, para não ter grande diferença, aí a gente vai ficar igual os tripulantes da Bolívia, vão ficar igual os tripulantes do Peru, mesmo os padrões, do Uruguai, porque a aviação nossa é igual, a do Peru, da Bolívia, do Uruguai, né, tirando o Chile aqui, né, e a Colômbia, meu amigo, em vez de querer comparar a gente com a França, né, que tem uma série de cursos, com o Japão, com a Austrália, é, mas tudo bem, então você corre, porque vai acabar essa história. Faça mesmo, o Inhaquinho perguntou como é que a metodologia é nessa rota, Inhaquinho, o tempo sempre é muito bom, o problema nosso só é a temperatura de combustível, esse aqui é a pegada, a radiação, em termos de nuvens, essas coisas, turbulência, não tem, é um voo flat pra caramba, você consegue ver até os ursinhos polares andando embaixo assim, porque é, normalmente é bem, é bem claro o tempo. Nunca, eu voei sobre o Polo Sul como passageiro, como tripulante não, é porque eu trabalhava na Baring, a gente ia para a Austrália pelo Polo Sul, de aerolinhas arrependidas. é jet lag, meu amigo é o seguinte, eu trabalho na Ásia, então toda vez que eu saio da Ásia para os Estados Unidos, eu cruzo a linha de data. Então jet lag não é jet lag, é jeg lag, você fica jegado, porque você sai, por exemplo, eu saio hoje e chego ontem, ou eu saio hoje, voltando para a Coreia, e chego depois de amanhã. Então isso fica lascado, o que a gente faz para minimizar, eu faço para minimizar, eu mantenho no fuso, próximo do fuso do Brasil, independente do que for. Então é que nem, a gente brinca que você faz a dieta do bebê, né? Você come, dorme e faz cocô, só, porque é para ficar com o teu fuso ajustado, senão o organismo sofre muito mesmo, tá? Fiz uma simulação no voo de ZBA, ah, você teve beijinho, para lá, não é diferente, quando você voa da Ásia para a costa oeste americana, você voa pacote, pacote não é uma rota fixa, ela é uma rota variável, tanto que são tracks, eles dependem do vento, porque o vento lá, meu amigo, não é aquele negócio que vento, que venta lá, venta cá? Lá venta mesmo, lá dá um vento de 220 nós de cauda, o bagulho fica doidão, então a gente está falando em voo polar, da costa leste americana, ou canadense, para a Ásia, aí o caminho mais curto é pelo polo, certo, mano? Eu vou 77 na Coenera há 14 anos, já vou 77 na Varg antes, eu vou 77 desde 2003, dá 17 anos quase, 17 anos, o fuso horário é terrível? É ruim mesmo, eu também acho ruim, mas ficar sem trabalhar é pior ainda, então a gente abraça e, como diz o velho deitado, quando está no inferno, a gente dá um beijo no capeta e acha graça. Fazer o quê, né? Estou precisando, necessitado, Varg faliu, o tiozão se ralou, Covid, não sei se tem no polo, acho que não tem, o que mais? O Leandro falou aqui, o VHF vai até 250 km de distância, eu acho que é o HF, até 800 km de distância. Embaixo do meu nome está escrito Fabi, né? É, por isso que eu te falei, Fabi. Por isso que eu te zoei no começo. Pois é, isso aí é, eu estou olhando aqui, né? Eu estou vendo aqui, Fabi Bertros, isso é o que dá a mulher da gente usar o contador da gente. É amor, é uma homenagem, né? Você falou que eu fazia essa homenagem para ela, né? Depois eu acerto aquela grana, tá? Depois eu acerto aquela grana que você prometeu com a grana, tá? Tá certo, né? Continuando a aula, mudando, mudando o assunto da aula, o relógio está acertado, o professor Jalás se perguntou, se quando a gente voa, o relógio é GMT. De todo mundo é GMT. Já imagina cada um voando com o relógio, o cara da Rússia, o cara da Coreia, o cara do Brasil, o cara do Ceará, de Quixará, de Quixadá no Ceará, o cara com o relógio dele. Então, a aviação é toda horário GMT, tá? A gente voa todo mundo GMT. E o meu relógio eu uso no pulso? Eu uso a Pawatt. A Pawatt? A Pawatt eu boto, ele dá a hora do lugar que eu estou passando ali, mas tanto faz. Beijo capeta, não. Beijo assim, fia. Beijo, beijo, beijo. Na máquina que a gente está parado aqui sem voar, fio. Beijo capeta, sem capeta, sem capeta, para voltar a trabalhar. O que mais? Perguntas, gente? Perguntas. Aproveitem que o tiozão está aqui. Existe diferença de aviões se a empresa ou são os mesmos? O 737-300, o Sábio 200 e o Freighter. Ô, Lucas Terra, você gosta de avião, hein, meu filho? Você é aviador, Lucas? Boa pergunta. Bela pergunta, meu jovem. O 300 e o 200 para o Freighter tem diferença de aviônicos? Sim, tá? Especialmente o 300ER para frente. É a geração melhor. Tem modificação de software, tem coisa diferente a bordo, a gente tem equipamentos diferentes nesses aviões. Agora, a diferença para a gente que pilota e o básico é sempre o mesmo. É tipo você pegar um polo modelo básico e pegar um polo GLS top plus. É tudo polo, né? Mas um tem lá, teto solar, vida elétrica, câmbio automático. O outro vai mais na marcha mesmo. Abre o vídeo na... Elétrico, acho que em todos, né? Vida elétrica e tal. É mais ou menos assim. É a diferença. Como funciona o DOV na Ásia? Leva na cabine o plano ou é tudo eletrônico? É o seguinte, meu camarada, a gente não tem mais DOV que vai na cabine. Então, eu vou te explicar como é que funciona na minha empresa que eu trabalho. Minha empresa não fosse, se fosse eu não estava aqui, estava rico nas Bahamas, pelado na praia, tomando cerveja. Estaria com um monte de dinheiro no bolso. Então, não é minha empresa, a empresa deles lá. A gente tem um briefing que é feito em baias. Um montão de baia. Você entra naquela baia e você recebe do DOV um folder, um fichário, né? Com todo o seu voo já montado. Cartas, informação de meteorologia, plano de voo, etc, 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 etc. Se você tem essa mesma informação de forma eletrônica, através de um computador que está colocado em cada baia, e você tem acesso remoto, eu acesso aqui, o celular, o iPad, o que for. E essa informação toda é montada pelos DOVs da empresa. o centro de controle da empresa. O que eu tenho ali são um telefone para cada área do mundo. Lá é separado por área. Então, quando eu vou para a Oceania, eu puxo o telefone e converso com os DOVs que atendem os voos da Oceania. Quando eu vou para a costa leste americana, tem um telefone dedicado para os DOVs que atendem os voos da costa leste americana. Eu vou para a Europa, Iden, Oriente Médio, Iden. Então, tem um monte de telefone, parece aqueles... Sabe aqueles filmes da Casa Branca, né? Tem um monte de telefone parado, e você puxa o telefone e você fala com o DOV específico daquele voo. Se tiver alguma dúvida ou se você quiser uma informação, se quiser uma modificação qualquer, você discute por telefone, não discute pessoalmente. essa documentação normalmente é gerada toda na Coreia, mesmo fora da Coreia. A Coreia gera todo o material dela e ela manda para ser impresso fora da Coreia, com algumas exceções. São Francisco, por exemplo, a gente tem uma empresa que faz os espaços dos nossos voos. A gente faz o briefing cara a cara com o DOV. Ou no Lulu, o briefing cara a cara com o DOV. Porque ela contata uma empresa terciarizada para te fornecer esse material. ou por Coreia optou ou por exigência do FAA para você fazer assim. Então ela manda o plano da Coreia, manda todos os dados da Coreia e você faz um briefing cara a cara com o DOV igual a gente faz a Navargue, né? O cara senta lá, abre a carta com você, te brifa. Mas o conteúdo vem todo montado na Coreia. Respondeu? Pito Hit, aquecimento de água o tempo todo. É o seguinte, meu camarada, avião grande, avião grande moderno, você ligou o motor, os aquecimentos de pitô ligam sozinhos. Não só pitô, tá? A gente aquece pitô e aquece sensor de ângulo de ataque também. O que o CETS tem de diferente é que os sistemas de antigelo, de motores e asa são automáticos. Você pode deixar na posição automática e liga sozinho. Você pode comandar manualmente se você achar que é necessário comandar manualmente. Manualmente eles funcionam em posição automática. Esses aviões, hoje em dia, Renata, tem muito pouca interação, né? Você já deixa, ele já vai fazendo tudo sozinho. Quem é tua mulher? Você chega em casa e já tá fazendo bicho, fritando, já tá tendo esporro em você. Você nem entendeu o que tá acontecendo e o bagulho já tá funcionando. É mais ou menos assim. Aquecimento extra de janela, bordo de ataque, qual a linha de combustível? Não, o que a gente tem de aquecer, o que a gente tem de diferente nessas rotas polares é, às vezes, o tipo de querosene. A gente vai com o querosene com o ponto de congelamento o mais baixo possível, tá? Mas é padrão, porque senão você congela. Tem um tal de, acho que é Jet A1, não é Jet A. Tem um combustível maluco na Rússia lá que descongela com menos 50. Eu nunca ouvi falar, acho que é militar, inclusive, avião civil, acho que não usa. Vamos lá, pau a pau, não sei o quê. Rota do Caribe é só furacão? Pois é, meu filho. A América Central tem a tal, a Equador tem a tal da ITCZ. A ITCZ que os caras pegam lá na Oceania, lá na Ásia, essas coisas todas, lá perto da Nova Zelândia, é sobre o mar, meu camarada. A ITCZ é só alegria. Sobre o mar é só felicidade. Agora a gente pega a ITCZ no Equador aqui, para quem faz seus rostos no Panamá, meu amigo, ela pega em cima da terra. Aí a ITCZ é de macho. Porque a ITCZ é bombada. Aí o pau come solto mesmo, tá? Especialmente na linha do Equador. É de dar medo mesmo, viu? Como diriam os outros, o pau come em Chico e Francisco. Ah, Jet A. Exatamente, Jet A é só militar, Leandro. Mandou bem. Uma pena que não tem Caracara Dove no Brasil, eu não sei, tem Dove no Brasil Caracara, Bertolucci, ainda? Como é que é? Acho que não, né? Dove no Brasil faz briga em Caracara? Aí algumas empresas fazem. Principalmente nas terceiras, que o serviço é terceirizado. O Tchê Rô, acho que é o Tchê Rô. Buenas, eu me espalho, Tchê? se eu convalidei minha carteira Anac. Não, o Brasil não tem carteira Anac. Quem voa no Brasil tem a carteira Icao. Então, o meu piloto de dinheiro do Brasil era Icao. A Anac emite, mas é baseado na Icao. E essa licença, no meu caso, foi convalidada na Coreia. Eu vou com a TPL coreano, exames coreano, tudo feito na Coreia. Ela é emitida com base na minha licença Icao brasileira, tem três tipos de licença no mundo, para piloto normalmente. É Icao, é FA ou é ASA. Eu fui para a Coreia com a licença Icao e lá fui convertida para licença coreana. Eu fiz regulamentos e tal, fiz curso, cheque de simulador que fez a minha conversão de licença. Diferença de operação de carga do passageiro? Tem. Tem. Carga é bem melhor de vácuo de cargueiro do que passageiro. Na minha opinião, na minha modesta opinião. Carga é bem mais legal para você voar. O ambiente é mais relaxado, as pessoas ficam mais tranquilas. Na Coreia, coreano adora comer, tenta comida para comer daqui. Se cair no mar, você fica uns 10 anos boiando e comendo, que de fome não morre. Eu, particularmente, vou, eu troco de roupa para voar no carneiro, eu coloco uma roupinha super chique, né? Bota uma calça de agasalho, uma camiseta, tira o uniforme para não sujar. Então, você sai, volta, esquenta a sua comida, não ter aquela rigidez de voar com bota blindada, por exemplo, né? Você se sente mais à vontade. Essa é a parte boa de voar cargueiro. E não tem passageiro que dá trabalho, né? Você fecha a porta e pau na maca. Qual é a parte ruim? Algumas cargas. Por exemplo, você leva cavalo ou vaca, você vai feder a merda um mês. E leva, sabe o quê? Eu tenho um voo que vai para o Canadá, a gente pousa, como é que é o nome da porra da cidade? Halifax, que leva caranguejo vivo. Já levou caranguejo vivo, Bertolucci? É, eu já levei. É difícil. Porque você leva aquelas caixas de caranguejo e você tem que fazer, você verifica a carga do avião. Os caranguejinhos ficam assim, andando e fazem assim. A gente fica andando assim um para o outro, assim, matando ali, nas caixinhas. E você passa do lado, dá um taripinho no cangote, aí você vai dormir e fica imaginando os caranguejos andando no avião assim, te pegando. Não, dá um cagaço no inferno, meu. Você fica trancado assim. Se vier, eu mato. É o Guayamum, né? Reclama. Puta, não sei que caranguejo quer, bicho, mas faz um barulho sinistro. A não ser que vá na água, se vai assim, sem água, é o Guayamum, aquele grandão. Não, ele vai em umas caixas enormes, ele faz um barulho, ele faz um... É muito sinistro. É pior que ele gosta de dentista, acaba que ele gosta de dentista horrorosa. Carga não reclama? Depende da carga, reclama, tá? Vaca reclama, cavalo reclama, essas coisas reclamam sim. A gente leva muita carga viva também, reclama e faz cocô, viu? E cheira padaná mesmo o negócio. Após a ASEAN e São Francisco, é um treinamento especial para o voo muito longo? Não, o voo de São Francisco não é um voo longo não, tá? A costa oeste americana, para a gente que voa na Ásia, ali na Coreia do Sul, no Japão, é um voo medium range, não é um voo long, long range. É um voo mais curto. A gente tem treinamento específico, a gente tem treinamento específico para operar em São Francisco. São Francisco opera simultâneo e paralelo. Então, a gente opôs os aviões nas duas pistas onde você viu a ASEAN bater, eles aproximam juntos, né? E uma delas, uma aproximação lá e você vem meio de lado. Então, tem treinamento específico para fazer esse tipo de aproximação. A gente não teve treinamento, mas depois da ASEAN, ASEAN, todos os operadores internacionais no opero mais visual em São Francisco. Só a ILS. Eu cheguei lá dois dias depois, eu vi lá o desloce do ASEAN, foi um negócio assustável. Rally Fax, isso mesmo, Renato, essa aí, onde caiu o Suisseiro, está voltando para Rally Fax. Que, aliás, é no meio do nada, né? Nem sei o que tem lá naquele lugar. Ah, o Cate Caranguejo se abriu na esteira? Pelo amor de Deus, filho, abriu uma Cate Caranguejo lá ou do... Caranguejo não tem porta na cabine. É uma cortina. Caranguejo não pega eu, minha filha. Está doido. Apesar que está fechado. Alguns SUS com a Força Aérea descontando no voo polar? Leandro, nunca tive, não. Você é moleque que eu estou meio SUS com Força Aérea? Lembra que eu tenho uma tensão entre Israel e Irã aí? A gente fazendo voo, a gente tem um voo nosso que passa... Já ouviu falar no Cazaquistão? Luzbequistão? Pois é, a gente tem um voo nosso que pousa lá, que pousa lá no... Na Voia, na Voia é... Uzbequistão. No Uzbequistão. Aí você tem um trecho que você voa para a Europa e passa nesse espaço aéreo. E eu vi, eu ouvi o pessoal da Força Aérea, acho que foi de Israel, conversando ali, de interceptação, e aí... o APU fechou mesmo. Porque lá, às vezes, quando sai míssil, derruba, no good. Claro, é muito bom de voar, não. O que mais, Mestre Bertô? Rafael, com relação à rota polar, além desses aspectos que você colocou, você tem mais alguma particularidade, alguma coisa assim, que seja... O Paulo perguntou quantos voos polares eu faço por ano? Em média, 10, tá? Em média, 10 a 12 voos polares. Depende muito do mix de rotas do avião que você está voando. Se você for voar bastante para a costa leste americana, especialmente, você vai fazer bastante voo polar. Depende do teu avião. O que vale a pena colocar, Bertolti, acho que para todo mundo, mesmo para quem é mais leigo, é que a empresa aérea, ela dá treinamento adequado para você fazer esse tipo de operação. então você tem material de suporte na Coreia, a gente tem uma universidade eletrônica, tá? Então eu tenho esse material todo em PowerPoint, gravado, escrito, eu tenho como fazer um refresh desse material a hora que eu quiser. Você tem um resumão, né? A gente fazia um resumão a bordo que me permite também reler esse material e ter um treinamento em simulador para fazer isso. Então, voo polar, voo etopso, edito, aproximação RNP, aproximação com baixo teto, essas coisas, a gente treina bastante. Creio que no Brasil se faz a mesma coisa, né? Na empresa que eu vou, segurança, o foco é principal. Então a gente tem muito treinamento mesmo, muita aula, é aula mesmo, o cara te dá aula conversando, apesar de você ter esse material de suporte, você ter um controlador de tráfego te dando aula, normalmente nos Estados Unidos o cara para dar aula, né? Então você tem essa formação, isso, a gente está falando da formação de escola, né? Fazendo um link, isso é fundamental para operar com segurança. Com segurança não se brinca, gente. A economia porca de hoje vai ser a cagada que vai dar amanhã. Então se uma empresa como a Corinha que tem dinheiro sobrando, tecnologia sobrando, o povo está acostumado a fazer isso, me leva para a sala de aula, me para por 10 a 12 dias por ano para ter aula. Dá para a gente refletir que os caras de tudo, mas burro não são, né? É. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Rafa? Tem uma pergunta do Jalasco, posso responder só antes de acabar, mestre? Vou. o voo na carga ou o voo é mais raro, ou seja, não fica preocupado com os packs, tipo entrar em turbulência? Professor Talasca, a gente não... Turbulência e avião é coisa que não combina, né? Então a gente não entra em turbulência independente do que você está levando ou não. Para o piloto profissional, a gente brinca o avião e só cresce da porta para trás. Eu vou sentar e vou fazer o meu voo e ter o mesmo cuidado, independente se você estiver carregando carga, um passageiro, 10, 100 ou 500. Porque a minha mente é focada para fazer isso, eu só enxergo para frente, não raciocino quem está atrás. E eu estou junto, né? Então não vai dar muita coisa boa. Então a gente não tem uma precaução especial em função de estar carregando A, B ou C. A gente faz voo mais seguro carregando um passageiro, 10, 100, ou carregando um quilo de cargo, 20 anilados de carga, 100 anilados de carga igual, porque eu sou pago para fazer isso, né? Aliás, minha obrigação, né? Ah, Cleide, oh, valeu, Cleide é nós, minha filha, estamos juntos, hein? Tiozão, percebo no flight, pesquisa paranormal brasileira? Ô, meu filho, canta para subir, meu amigo. Ui, 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 vamos lá, hein? Nos voos de norte da Europa, todos estão acima de 500 nós de ground speed. O meu amigo, a América do Norte para a Europa é vento de cauda, filho, é ground speed animal. Eu tenho foto também, né? Com 711 nós de ground speed. Que é nó que não acaba mais, meu amigo. Eu estava voando supersônico e não sabia. Vamos nós. Se acontecer na mensagem de temperatura do fio low, existe uma rota de contingência? Existe sim. Rota e procedimento de contingência. Se o combustível baixar, por isso que a gente é pago regiamente para gerenciar essas situações. Você tem, você tem no polo, como é uma rota específica, você tem uma série de previsão de anormalidades. Desde modo navegação, o produto automático se falhar, equipamento de navegação, combustível se baixar a temperatura, quando a gente se pifar, você tem processamentos específicos para isso, para aquela rota que se aplicam só para aquela rota e daquela forma. Canta para subir, canta para subir, saravá mesmo, meu filho. Ui, eita. Mestre, estou à sua disposição. Rafael, meu querido amigo, que prazerzão ter você aqui, que satisfação e que aula gostosa, viu, meu amigo? Muito gostosa mesmo. Muito obrigado. É uma pena que a gente não possa ter todas as aulas com você do nosso lado assim, porque você também tem outras, mas seria uma coisa maravilhosa, viu, meu amigo? Meus queridos amigos, se alguém tiver mais alguma perguntinha aí, que diga agora, o cálice para sempre, que nós vamos fechar a nossa aula agora. Está vendo? Nada, canta para subir, saravá, ok. Então é isso, querido amigo, querido amigo, aí fica agora o seu critério para as suas considerações finais aí para encerrar essa nossa aula, querido. Humberto Lutz, para mim é uma honra estar aqui, eu sou fruto da EACOM, eu me formei na EACOM, piloto privado, piloto comercial, sou fruto dessa casa, aliás, na época era uma casa mesmo, uma casa pequena, e ver o sucesso que a EACOM atingiu com a qualidade, com a ética e o compromisso profissional que vocês têm, me honra muito estar aqui. A EACOM é uma parceira do nosso grupo do Teaching for Free, você é mentor, sua esposa é mentora lá, e a gente agradece, a aviação ainda tem gente brigando para fazer coisas boas de qualidade. brinco a gente, nós somos os últimos dinossauros ainda, né? E quem está nos acompanhando, tenho certeza que tendo a EACOM, escolas como a EACOM, como referência, só vai acabar dando coisa boa. Eu sou exemplo vivo disso, pouco que eu sei, veio de lá, entendeu? Então, para mim, é uma honra estar aqui. Obrigado, Rafael, obrigado, meu querido, obrigado pelas suas palavras, você é muito gentil, e a humildade que você tem é coisa dos grandes, né? Só os grandes têm essa humildade, é verdade. Então, pessoal, é por isso, por hoje é esse o nosso trabalho, uma boa noite a vocês, um bom descanso, ok? E até a semana, né? Os alunos que são de DOV, PC, aí tem as aulinhas amanhã, eu acho, ou hoje à noite ainda, com o Edson, ok? Então, é isso aí. Posso só fazer o agradecimento aí? Opa! O Aguinaldo aí, que deu o suporte aí, me ensinou, me ajudou aí a falar menos besteira, aí o Aguinaldo tomou conta do tiozão, aí o Aguinaldo, muito obrigado, querido. Sempre, sempre, atrás de todos esse trabalho nosso, aí está sempre o Aguinaldo aí, dando aquela força, e daqui a pouco o Aguinaldo, o Aguinaldo, para quem não sabe, ele é instrutor de voo, piloto comercial e tudo mais, e é professor de conhecimentos técnicos também, não é? Ou seja, pode ficar conosco aqui. É o homem. Um beijo no tio, muito obrigado. Grande abraço. Boa noite. Tchau, pessoal.